Ele vence, 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 topar Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família, Futebolsport trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Neymar recebeu a melhor notícia da temporada, mano Isso claro, vai ser muito bom pra ele na Copa do Mundo Quer saber mais? Vamos pro vídeo Neymar fechou o novo patrocínio milionário antes da Copa do Mundo O Camisa 10 foi anunciado como novo embaixador da Bandweiser, uma marca de cerveja O craque brasileiro fará participações em ações comerciais Incluindo a campanha mundial para a Copa do Mundo no Catar no fim desse ano A primeira ação comercial já foi divulgada com o intuito de familiarizar Neymar e a Bandweiser A mandatária da marca no Brasil, Carolina Caracas, mostrou uma enorme satisfação pela parceria com o Camisa 10 da seleção brasileira, né? Lembrando que essa marca de cerveja aí vai também estar patrocinando na Copa do Mundo, mano Então esse foi o foco pra ter fechado com o Neymar, que tem uma mídia impressionante A Bandweiser tem o Brasil como um dos seus principais mercados globalmente E quando falamos na Copa do Mundo, não tem como não falar da seleção brasileira e de Neymar Júnior A parceria com o Neymar vai nos ajudar a fazer nossa campanha da Copa do Mundo Ainda maior e conectada com o nosso público-alvo, disse a mandatária aqui no Brasil Neymar também fez questão de exaltar o novo vínculo com a marca americana De olho na conquista da Copa do Mundo, o craque brasileiro falou sobre o importante ano de 2022 para o legado de sua carreira Estou orgulhoso pela parceria com a Bandweiser para transformar sonhos em realidade É um ano importante para mim e para o futebol mundial, disse Neymar, né? Isso com certeza vai gerar uma grana absurda pro Camisa 10 Os números do contrato, valores ainda não foram divulgados